A Prefeitura de Itaituba não para. Agora foi a vez do bairro Liberdade a ser contemplado com o Centro de Educação Infantil. O Centro de Educação CCZinha irá beneficiar quase 400 crianças de 3 a 5 anos de idade. O espaço conta com 8 salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, secretaria, refeitório com espaço de recriação e lazer para as crianças. Eu me alegro muito em poder estar entregando hoje mais essa obra, tem mais 5 creches para serem entregues no município de Itaituba. Isso muito me orgulha, principalmente por eu ser da área da educação e saber da necessidade que os pais têm de estarem com as crianças em lugares seguros. Essa aqui já está entregue, é sua, é da nossa cidade. Prefeitura de Itaituba, governo de todos.